A versão do Eric Clapton, mas essa música, para quem tiver interesse, é do Bo Diddley, tá? Tem duas formas de tocar, eu vou fazer a que eu acho interessante, que é a da guitarra, depois eu dou uma esplanada em outras possibilidades. Eu só fiz a primeira parte, basicamente é isso que a gente precisa aprender. Então o primeiro trecho aqui, o solo. Solto na corda Si, casando três cordas Si, solto corda Mi, três cordas Mi, mini band. Solto corda Mi, três cordas Si, solto corda Mi, três cordas Mi, mini band, solto. Si, três, mini band, solto. Dois, sol, solto. As duas cordas de baixo para cima, da Mi para Si. E aí? Corda Lá, zero, um, dois, e fecha o acorde de Si e faça o blues básico. Filma aqui para nós, Vitória, por favor. O blues básico é o Mi, Lá, Mi. Blues é o básico, Mi é dois, Lá. Volta para o Mi. Turn around Si, Si. Si eu faço o acorde mesmo. Lá posso fazer a linha e o Mi. Vamos pegar esse turn around aqui que ele é interessante. Casa três da corda Si, casa quatro da corda Sol. Eu uso os dedos fortes aqui, médio, panelar. Tomo três vezes. Vou para as cordas de trás, as casas de trás, desculpa, cromaticamente. Três vezes. Três vezes. Aqui eu geralmente dou um hammer on. De novo, ó. Mas ele serve para finalizar. A partir daqui eu finalizo um blues, né? A partir do Lá sete. Por exemplo, ó. Ele está aqui, ó. Before kills me, take a look to yourself. Ó, minha dois. Before kills me, take a look to yourself. Agora vamos para o turn around. E o C, o C, o C, o C, o C, o C. Há no B, o C, o C, o C, o C, o C, o C. O C, 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 o C. Que está aqui também na casa 8 Desenho do Si, venho para oito E a última passada Mais ou menos a versão que ele toca no acústico Clépto, né? Então ela ficou aqui Ao invés de fazer um Mi 7, que seria aqui Eu faço um Mi 7 com baixo em Fá Mi 7 E ao turnar áud E ao turnar áud E ao turnar áud